Disposição, disciplina e longevidade. Essas são as principais características dessa turma aí. Toda essa vitalidade é fruto de um projeto de incentivo à prática esportiva na terceira idade, o Master Fits. O projeto Master Fits é um projeto interdisciplinar. E ele vem não só para trazer a questão da atividade física na academia, mas trazer a questão da qualidade de vida. Porque dentro do projeto a gente trabalha também depressão, resiliência. A iniciativa surgiu em 2017, mas precisou dar uma pausa por conta da pandemia. Agora o projeto retorna com tudo para a alegria desses idosos. Surgiu em 2017 com a chegada de um pós-doc espanhol, o Pablo. Ele foi que trouxe o projeto, quem criou foi o professor Estélio Dantas. E trouxe o Pablo como pós-doc para fazer esse projeto. E parou por conta da pandemia, porque a gente não podia continuar esse projeto com a pandemia. Encerrou. Assim que a pandemia cessou, a gente retornou. Dona Aide já está no projeto há quatro anos. A aposentada sente os reflexos das atividades, tanto no corpo quanto na mente. É maravilhoso, né? Cada vez mais a gente fica com mais força, com mais atividades físicas, melhores a saúde e tudo, né? Seu Vicente é um aluno recém-chegado da turma. O idoso sempre teve um estilo de vida saudável. E o projeto trouxe ainda mais qualidade de vida para ele. Eu não conheço bem a dinâmica dos outros projetos. Mas esse Master Fit aqui para nós é tudo, porque a gente quando chega a essa idade é o quê? Cuidar do corpo, da mente, da saúde. E esse projeto é direcionado justamente para proporcionar isso para a gente. Toda a prática esportiva é acompanhada pelos monitores, que colocam a turma para suar. Além de ensinar, eles também saem ganhando com a troca de experiências. Tem sido maravilhoso, né? Eu já trabalhei bastante com idoso, é um público que eu gosto e elas são bastante alegres. Então, a gente faz um trabalho com elas, né? A gente acha que está atuando com elas, dando pontos positivos para elas, mas a gente acaba ganhando também, né? O projeto está com inscrições abertas para os interessados. O idoso, ele traz um documento do médico, inclusive ele fala se toma algum remédio, ele informa até onde ele pode ir. Os professores, os monitores, os professores, eles acompanham cada idoso em sua particularidade. Então, não tem o exercício para todos, existe cada aluno tem o seu exercício. Então, não tem o exercício.